A CIDADE NO BRASIL Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei quem tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo, como faz com ela? Se quando beijo eu mojo a boca dela Falar besteiras no ouvido, como faz comigo? Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo, como faz com ela? Se quando beijo eu mojo a boca dela Falar besteiras no ouvido, como faz comigo? Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo, como faz com ela? Se é melhor com ela Do copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei quem tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo, como faz com ela? Se quando beijo eu mojo a boca dela Falar besteiras no ouvido, como faz comigo? Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo, como faz com ela? Se quando beijo eu mojo a boca dela Falar besteiras no ouvido, como faz comigo? Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo, como faz com ela? Se é melhor com ela Essa vez se você faz amor comigo, como faz com ela Se quando pisa malde a boca dela Fala besteira no ouvido, como faz comigo Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se é melhor com ela Essa vez se você faz amor comigo, como faz com ela